Oi meus queridos, beleza? Camilinha de novo com vocês, vídeo novo no canal Só que hoje nós vamos de vídeo diferente Hoje é bagunça entre amigos, deixa eu virar vocês aqui pra vocês verem como estamos Olha isso Hoje vamos de Serol Passado, Pipão, a galera do Manda Busca Hoje é a reunião de amigos Vou fazer umas filmagens pra vocês, os pipa subindo vida, bom dia Um salve, fala Biel Um salve, povo Olha como que nós estamos, gente Como que nós estamos, né? Olha, já tem pipão no céu São sete e meia da manhã e aí a galera tá frenética aqui Bom dia, Baca Bom dia, Rezende, amigos, hoje Manda Busca, Zé Gui Nunca esqueça Respeita a minha história Gente, esse é o famoso Baca que eu falo pra vocês Aquele parceiro que a Pipa trouxe Eu não quero largar Olha aí, ó Bora Hoje é só os Mandabusca no céu Mais um ali, ó, vai subir agora Filmar pra vocês eles subindo E aí depois a gente vai encaixando os outros Vai subir o Zigarte agora É do Zigarte Não, o Zigarte ele é top, né? Ele não vai vir hoje, não? Ó E é rabiola que não acaba mais, gente E aí, enquanto esse aqui tá subindo Eles tão lá atrás discutindo Porque tá um em cima do outro Olha o tanto de pipa já É uma bela manhã de domingo, hein? É uma bela manhã de domingo Bambu, bambu Será o passado Vamos ver se vai dar certo Pra gente fazer outras vezes Olha o bichão lá longe, ó É Show Ó quem que tá aqui do meu lado, gente Peraí, deixa eu virar aqui pra você O Michael Bom dia, amigo Olá, galera, bom dia Tudo bom? Curtinho domingão, hein? Junto Todo mundo junto Na resenha doida Ah, é nada que você Olha Ó lá O povo tá tudo ali, ó Sai daí, vai pra lá Vem pra cá Ele tá pegando no meu Mano, é mó brisa, gente Eu não aguento Olha Só basta os vizinhos não xingar a gente, né? Mas beleza Muito gostoso Vambora Curti um domingão Pessoal, ó Os amigos da resenha hoje Culpado Tamo que tamo Tamo que tamo Eu e o Gui tamo querendo matar o Zé Entendeu? Por que tia da tua horária Em pleno domingo Nós é mal Nós é mal É, chegou igual Tais mania Que nós vamos É bem catar ele Já, já Eu e o Gui, né Gui? Não vai dar linha E os meninos Como que eles estão? Todo mundo passando o Serói Que bonitinho, ó Aí anda com o potinho Um atrás do outro Gente, é mó brisa Esse negócio do Serói Um subindo aqui Ih, deu ruim Volta pra cá Pipão de um metro do Jói Tá enroscado Mas já, já sobe Eu mostro pra vocês Olha lá Um metro do Jói Vai subir Vamos ver Esse um metro Tá enroscado Vai que vai O Zé Tá atrapalhando Gente O culpado foi o Zé Aí Agora ele foi Aí, ó O metrão subiu E aí Partiu o shape, olha lá, gente Quero ver quantas pipas eles vão trazer Bora, desafio 10 pipas, acha? É nóis, bora lá, cara Falou Olha isso, gente Aqui é assim, olha lá o Baca Vamos lá no Baca ver Aprender a passar Vamos aprender a passar um cortantezinho E aí, Baca, vai ensinar o povo a passar cortante? Olha isso, gente Seró passadíssimo Todo mundo segue correndo, mano É mó brisa Essa folha é muito louca, né, Jorge? Eu nunca mais achei essa cor para fazer O seu foi o único que saiu com essas cores Tá batendo vento? Vai Não quero ficar bocela, vocês falam Olha, gente, a Lu E aí, Lu? Mandar a busca Olha, só na arte Só na arte Só na arte Se liga essa rabiola, gente Que show Olha Que show Mete marcha, mãozinha Olha Olha Olha, mãozinha vai, gente Não, eu vou ter a moral De andar para vocês verem Mãozinha é assim, ó, gente Ele vai Vai Olha isso Olha até onde que está a rabiola dele, ó Olha lá Ele está voltando tudo agora Não vou rabiolão Se não Vou testar o pico da Camirinha Se aí ficar ruim, eu vou bater nela aqui mesmo Vou apanhar, gente Não, e aí, mãozinha é assim, gente Ele vai Coloca toda a rabiola que ele quer Arrumar toda a pipa dele Porque quando ele sobe Só dá ele Todo, todo, ó lá Mãozinha é fera E aí, mãozinha? Sobrou um pouquinho de rabiola Mas eu vou ter 30 metros de rabiola, tá? Ei Vai estar seu pipa Para ver se está bom Não, e aí, quando ele sobe, gente Ele faz estrago Porque o mãozinha É do mal Ele é do mal Mete relo mesmo Mete relo É, gente Mãozinha Eu vou filmar o pipa dele Para vocês verem Ele é muito top Horta demais Aí, gente Do mãozinha no céu Vai, mãozinha Agora ele faz estrago É rabiola demais Jesus Calma, levanta aí Que senão vai ficar quente Vai ficar calmo, irmão Vai Você vai ficar aqui, Gabriel? Direto? Então eu descer o carro É Quer que eu desce? Pode descer Ele está querendo Olha, tem um subindo ali também Esse é o do Michael Eita, aqui tem um Mano, é muito pipa Ei Você vai, vai Você vai, vai 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 sei lá, estão de 70, né? Vai, meu! Tchau, tchau! Gente, eu tô de volta em casa Já pensa o sono que eu tô Mas foi muito gostoso Uma resenha gostosa com os parceiros Zegui, obrigada pelo convite De estar lá com vocês Galera do Manda Busca, foi perfeito Gabi Calça, do TH Seu Sidão, enfim Demetrios, que dá mal de pipas Foi muito gostoso, o Jorgito E olha os presentes que nós ganhamos Olha isso, gente Que top Esse aqui foi do Tiola Vou mostrar mais de pertinho pra vocês Olha isso Show, né, gente O Zé fez E fez presentear o Tiola E óbvio, né, olha lá o que eu ganhei Esse aqui foi a galera Do Manda Busca Que fez pra mim, mandou fazer pra mim Incrível, né, galera Olha, olha a bonequinha aí Show de bola, né, galera Eu tô, assim, encantada Literalmente O Baca é um cara incrível E a galera do Manda Busca É todinho o Baca, assim É muito gostoso E olha lá quem voltou, galera Ah, os meninos falam e cumprem Se liga Camilinha voltou Eles resgataram no dia do combate, né E aí eles quiseram trazer de volta pra gente Eu falei, não, fica pra vocês Eles, não, a gente só foi atrás pra poder devolver pra vocês E tá aí, ó Firme e forte de volta aqui em casa com a gente E eu queria mostrar um outro pipa pra vocês também Que eu ganhei Esse eu ganhei do Michael Um inscrito no canal Ele me segue no Insta também Enfim Ele falou que evoluiu muito Com os meus vídeos Gente, isso não tem valor pra mim Assim, ele veio aqui em casa com a família dele Os filhos dele que são fofos A bebê dele é uma delícia, gente E olha o presente que ele fez pra mim E assim, o mais gostoso pra mim Olha isso, gente A hashtag que eu ganhei Gratidão É isso Eu não tenho nem palavras Pra agradecer esse pipa pra ele Eu falei Que essa hashtag Pra mim já Não precisa falar mais nada, cara Eu só tenho que agradecer O Michael Todos vocês que me acompanham Enfim, obrigada pelo carinho, galera Olha a baguncinha que o Gu fez aqui Porque aqui em casa, onde vocês olham, tem Camilinha Só tenho que agradecer o Michael A galera toda que me curte Muito obrigada mesmo, gente Que me acompanha aí Obrigada pela credibilidade que eu tenho com vocês Pela confiança Beleza? Beijo grande no coração de vocês Até o próximo vídeo do canal Quem não é inscrito, se inscreva Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like Pode passar, amor Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like Ativa o sininho pra vocês serem os primeiros A receberem os vídeos que a Camilinha posta Beleza? Me compartilha Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje Tentei fazer, pegar várias Foi melhor que os outros que eu tentei pegar a pipa, né, gente? No céu, hoje eu consegui pegar mais Pelo menos ele subindo Só subiu pipão Só bambu, bambu, cirol passado Enfim, foi top Beijo no coração de vocês Zé e Gui Obrigada de coração Mesmo Tamo junto Manda a busca também Tamo junto Contaço Terror da Lagem Lógica E TH Beijo grande, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo do canal Tchau Tchau